Peço da cultura popular sergipã na Laranjeiras atrai gente de todas as partes em busca da tradição popular enraizada por aqui, como é o caso do Eduardo, que percorreu mais de 800 quilômetros para prestigiar mais uma edição do Encontro Cultural. Sou sergipano baiano há muito tempo, eu retornei à Bahia, mas todo Encontro Cultural de Laranjeiras a gente sai do sudoeste baiano, a gente anda 800 quilômetros para chegar até aqui e vivenciar todo esse movimento, essa coisa linda que é a cultura sergipana. Laranjeiras é uma parte muito importante da história de Sergipe, pelo que ela representa na literatura, na arte, enfim, em todas as manifestações. E principalmente com a presença da universidade também aqui em Laranjeiras, que veio, de uma certa maneira, potencializar essa situação. Laranjeiras é fundamental para a cultura brasileira. Os casarões antigos da cidade guardam histórias da festa que já perdura por mais de quatro décadas. Quem participou da primeira edição do Encontro Cultural de Laranjeiras revive as boas lembranças da época. A representação cultural de Laranjeiras é muito rica, né? Então, muitos blocos na rua, tanto de carnaval como de tradições folicóricas. E essa aqui é uma das apresentações mais aguardadas durante o Encontro Cultural de Laranjeiras. O grupo de Cacubi, de Mestre Deca, mantém viva a tradição e passada de geração em geração. Estou dando continuidade ao trabalho do meu pai. É um grupo centenário, né? No quadro a gente dança em homenagem ao São Benito e nosso Céu de Rosário, que são os santos protetores dos negros. E a gente dança em louvores a eles. São mais de 100 grupos, como este, que exaltam aos quatro cantos do Estado a arte e a cultura de um povo, mantendo viva, até os dias atuais, as manifestações culturais de Sergipe. De fato, a cultura popular acontece nas ruas, não no palco fechado de madeira, com iluminação, com sonorização. A cultura popular acontece, é uma identidade do povo e que precisa ser preservada, precisa ser valorizada. Cultura e sociedade acadêmica se misturam para compartilhar as vivências das gerações passadas, uma forma de perpetuar a arte e a história sergipana. A gente tem hoje uma discussão muito ampla no Brasil inteiro sobre cultura popular e Laranjeiras é o pivô de todas essas discussões com essa realização do 43º Encontro Cultural Laranjeiras. O espaço que nós vamos encontrar aqui no Festival de Laranjeiras, no Encontro de Laranjeiras, é a própria essência dessa prática, a própria essência de toda essa história da ancestralidade nossa, cultural. Então, é o foco do ensino, da pesquisa e da extensão que a universidade já vem desenvolvendo. Em meio às mudanças da sociedade, a tradição de rua popular se mantém forte. Isso fortalece a cultura de Laranjeiras, que por si só, a sua geografia fortalece a isso, e sua mistura racial, do africano com o europeu. Então, nós temos uma diversidade muito grande da cultura. Nosso palco é a rua foi o tema escolhido este ano para homenagear aqueles que fazem das ruas e vielas da cidade o palco principal para o espetáculo da arte e da vida. Música 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 Música